As obras do calçadão da Avenida Rui Barbosa, no centro de Macaé, estão na mira do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A intervenção, orçada em mais de R$ 5,7 milhões, foi iniciada em junho de 2022. Tinha prazo de conclusão de um ano, mas ainda não foi entregue. Diante do atraso, o órgão recomendou à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades, responsável pela execução do projeto, que a obra seja fiscalizada. Um procedimento administrativo foi instaurado pelo MP para acompanhar o andamento da obra de revitalização. Na recomendação, o órgão aponta que algumas etapas do projeto sequer foram iniciadas. Ocorre que passado praticamente um ano do início das obras, sequer a primeira fase foi concluída, o que tem trazido inúmeros transtornos, tanto para os comerciantes locais, como para a população macainse de um modo geral, e sobretudo para as pessoas com deficiência. A Secretaria de Infraestrutura e Cidades do Estado tem o prazo de 20 dias, a partir do recebimento da recomendação para realizar a visita técnica ao local. O Ministério Público pediu uma recomendação, determinando que o secretário de Estado de Infraestrutura e Cidades realizasse uma visita no local com representantes da sua própria pasta, representantes do município e da própria empresa responsável pela execução de obra, a fim de que eles demonstrassem o estágio atual da obra e determinassem com precisão uma data para a finalização da mesma. Da mesma maneira, também determinamos que o secretário demonstre se tanto o número de funcionários responsáveis pela execução da obra, materiais empregados na mesma e a própria data de conclusão é aquela mesma constante do que tinha sido inicialmente pactuado.